Bom dia, queria falar com o senhor Danilo Branquinho de Lima. Seguinte, é só pra te informar, é porque a gente tá dando uma reformulada aqui no programa, entendeu, do sistema, e eu estarei aqui na segunda-feira. Aí eu queria pedir pra você vir aqui segunda-feira, tem como? Então tá, brigadão Danilo, abraço. Uh! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL